Crescem os registros de mortes por choques elétricos. Esse tipo de acidente é fatal. No último final de semana, em Timon, uma mãe e uma criança morreram de uma descarga elétrica após tocarem no fio de extensão de uma máquina de lavar. Já na segunda-feira, uma mulher de 38 anos também sofreu um choque ao pisar numa fiação conectada a um eletrodoméstico no município de Batalha, aqui no interior do estado. Infelizmente, dentro de casa existem, por vezes, verdadeiras armadilhas. Mas como identificar e que cuidados tomar? Quem responde isso para a gente e muito mais sobre esse assunto é o engenheiro eletricista Rogério Farias, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, bom dia ao senhor para falar de um assunto que bate a porta desde o final do mês passado. A gente tem notificado, tem registrado esse tipo de acontecimento dentro de casa. É preciso ter uma atenção especial quando se fala desse manuseio da energia elétrica. Às vezes as pessoas esquecem que não é só conectá-la na tomada. Tem que ter um cuidado extra. Seja bem-vindo, bom dia. Quais as informações sobre esse assunto? Bom dia, Três. Bom dia a todo mundo. Isso é um risco realmente que as pessoas desprezam, sabe, Três? Essa parte da instalação elétrica, ela é algo vital. As pessoas devem sim fazer uma revisão na sua instalação elétrica. Por norma, a cada cinco anos existe sim uma vida útil dessa instalação elétrica e ela deve ser revisada a cada cinco anos. Então, após isso, anualmente, o proprietário do empreendimento, seja residência, apartamento, essa instalação elétrica deve sim passar por uma revisão por um eletricista. O que acontece? As pessoas tendem a utilizar extensões de forma errada, de forma equivocada. Se você tem uma necessidade de se utilizar uma extensão numa área externa da sua residência, e por várias vezes você faz isso, o ideal é você chamar um eletricista e fazer uma instalação definitiva para que você não corra esse risco de ficar colocando fiações expostas ali no meio da casa. Pode passar uma criança, alguém pode bater naquela fiação. Então, isso causa um risco dentro da residência. Quando nós falamos de choque elétrico, existem, sim, medidas de controle que podem ser adotadas dentro das residências, como o DPS. O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Isso, em caso haja uma sobrecarga de energia, uma queima de equipamento, ele vai proteger toda a instalação elétrica. Quando a gente fala de choque elétrico, existe hoje no mercado algo chamado IDR, que é o disjuntor diferencial residual. Esse IDR é muito comum as pessoas utilizarem ele no chuveiro elétrico, porque ele tem uma resistência muito maior e quando há uma sensibilidade dessa energia dentro de uma instalação elétrica, ele desliga todo o circuito. Então, aquela residência, aquele apartamento, aquele ambiente, ele fica automaticamente desligado. E isso evita choque elétrico para as pessoas que estão em contato com os equipamentos energizados. Uma coisa muito interessante, as máquinas de lavar, elas vêm sim com um fiozinho de aterramento e as pessoas desprezam. Toda máquina de lavar, pessoal, ela deve sim possuir um aterramento individual. Seja máquina de lavar, seja algum equipamento mais, vamos dizer assim, pesado, que haja uma necessidade de um consumo de energia muito maior, deve sim possuir uma proteção nesse circuito, uma proteção de aterramento, para que haja, evitar acidentes dentro da residência, como um acidente doméstico, como foi falado de Timon. Inclusive, a gente orienta muitas pessoas a, caso alguém esteja pegando um choque elétrico dentro da residência, a primeira coisa a se fazer é não tocar naquela vítima de choque elétrico. Você tem que permanecer, tentar permanecer calmo e desligar a chave geral. Porque quando você vai no disjuntor lá da distribuidora de energia e desliga, automaticamente, aquela residência, aquele ambiente fica sem energia. Aí sim, você pode tocar naquela pessoa que está pegando um choque elétrico, sabe? Então, essas informações simples, as pessoas desprezam. Uma coisa que as pessoas fazem muito e que a gente recomenda que não seja feito é utilizar o próprio celular carregando. As pessoas colocam o telefone para carregar, colocam o carregador ali na tomada e aí você fica utilizando aquele celular de forma normal. E isso não é normal, gente. Alguém pode sofrer um choque elétrico. Muitas das vezes, aquele carregador já não é mais o carregador original que veio no celular. A pessoa prefere comprar um carregador similar no mercado e isso vai trazer grandes problemas a longo prazo. Você pegar um choque, você causar um acidente, você causar uma sobrecarga de energia na própria instalação do ambiente e isso causa danos irreversíveis, né? Seja o uso de celular, seja abrir geladeira molhado, jamais façam isso, tá, gente? Descalço, você tem que estar calçado a abrir geladeira. Então, os acidentes maiores domésticos que acontecem são aonde? Máquina de lavar, geladeira e no próprio chapinha de cabelo, secador, onde as mulheres estão ali úmidas e molhadas, elas tendem a colocar aquele equipamento numa tomada dentro do próprio banheiro e utilizar para secar. É uma armadilha. E é uma armadilha. Então, o ideal é que você se seque primeiro e pegue aquele equipamento e vá para o quarto. Você já vai estar seca e aí você faz o uso da sua escova giratória, secador, chapinha, para que não haja nenhum risco de acidente. Doutor, eu observo também que com o passar dos tempos, né, a família, ela vai adquirindo vários eletrodomésticos, mas ela esquece que existe ali um painel, né, de controle, um disjuntor, algo que pode melhorar a distribuição da energia, tendo em vista essa quantidade de eletrodomésticos em casa. Isso é algo que também precisa ser visto. Talvez repensar ali, chamar realmente um eletricista. Olha, vamos montar aqui como é que eu faço para resolver. Tem uma airfryer, tem um forno, tem um micro-ondas, tem uma máquina de lavar, tem um chuveiro elétrico. E agora? Correto, Três. Você falou um negócio muito importante. Em toda a expansão do ambiente, ou seja, você vai fazer a construção de um ambiente novo dentro da sua residência, você deve sim chamar um engenheiro para fazer um planejamento e você deve chamar um eletricista para que esse eletricista construa um quadro de energia e esse quadro de energia possuam circuitos independentes. O ar-condicionado tem que ficar independente, as cargas mais pesadas como tomadas, as lâmpadas, todo o circuito bem dividido dentro de um quadro de distribuição evita muito acidente porque você tem um sistema balanceado e distribuído dentro da residência. Maravilha! Eu vou esticar só um pouquinho porque tem um outro alerta que eu acho importante é quando se fala de descargas elétricas naturais, né? Correto, Três. O Piauí é campeão. Campeão. Verdade. As descargas atmosféricas elas têm aumentado muito no nosso estado. Nós estamos falando aí de descargas elétricas de grandes extensões e de grandes proporções. Um raio, né? Vamos dizer assim para o nosso telespectador poder entender, a gente está falando sobre raios. Então, existe proteções também para esse tipo de situação. Prédios, ambientes comerciais, ambientes, estabelecimentos onde haja uma estrutura maior, existe algo que nós chamamos de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele deve também possuir um prazo, uma vida útil e um tempo de revisão que você deve se utilizar. Caso haja um raio, né? Em uma edificação que não possua SPDA, vai causar danos irreversíveis, vai queimar todos os equipamentos. As pessoas podem se acidentar por estarem naquele ambiente onde aconteceu aquele raio, aquela descarga atmosférica. E jamais procure se abrigar debaixo de árvores, jamais, se você estiver na praia, saia, você percebeu que o tempo fechou, já sai do mar, já sai da lagoa, não fica dentro da água porque existe uma incidência muito grande no nosso estado de descargas atmosféricas e você não pode colocar sua vida em risco por conta de um lazer temporário. Pai, é esse o recado que eu queria trazer aqui dentro do Balanço Geral Manhã que eu lhe digo que eu estou cansada de abrir o jornal falando que alguém morreu por conta de um choque elétrico ou uma descarga elétrica. Isso muito me preocupa, preocupa quem está em casa porque qualquer um pode passar por uma situação dessa e a informação ela salva com certeza. Verdade. Obrigada, o senhor é sempre bem-vindo a voltar diante desse assunto de outros. Um excelente dia ao senhor. Obrigado, três, para você também. Obrigada novamente.